A CIDADE NO BRASIL 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 Sem entender o amor Sou velho de sufrir Sou fome de nós Mas eu estou escutando Eu sou velho de mim Eu estou escutando Já vem aqui Com o estilo de amor Só com o estilo de Berlinski Tu és meu pai É tio e meu pai Que não vais voltar A viver é mais ninguém Quando tu perdiste Eu fico em teu sonho E não vai voltar Sem entender o amor Sou velho de sufrir Sou fome de mim Você está no mundo Juntos outro é bem Juntos outro é bem Juntos outro é bem Sua luz Uma grande fé